Olha, o Flamengo anunciou aí, muita gente estava preocupada de ser, de repente, aquela doença, que a gente não fala muito aqui no YouTube, mas eles falam o seguinte, o atleta Thiago Maia, o Flamengo divulgou, se apresentou com febre e dor no corpo neste sábado, foi realizado o teste com resultado negativo, o atleta foi liberado e não será relacionado para a partida contra o Atlético Mineiro. É óbvio, tem que se precaver totalmente, a lista de relacionados do Flamengo para o jogo, a gente já vai passar os prováveis times de Flamengo e Atlético Mineiro, Andrias Pereira, Ayrton Lucas, De Arrascaeta, Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabi, Gustavo Henrique, Hugo, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, que tem proposta do México, a gente já vai falar sobre isso, Marinho, Matheus Cunha, Matheusinho, Pablo, Pedro, Rodrigo Caio, Rodinei, Vitor Hugo, Vitinho e William Arão. Vitinho, que pode ser titular, também sabemos que o Flamengo avalia a possibilidade do Dorival, avalia a possibilidade de começar com o Lázaro. Mostrar para vocês, então, essa chegada calorosa do Flamengo em Belo Horizonte, em qualquer lugar que o Flamengo chegue, ele tem sempre uma torcida muito grande esperando por ele. A gente, então, tem aí a chegada do Flamengo, mostra para vocês aqui um trecho rapidinho, 50 segundinhos da chegada do Gabi chegando, o time chegando lá no hotel, cobertura da nossa Isabelle Costa. Aí a gente volta com os prováveis times e todas as informações do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Os torcedores sempre recebendo muito carinho da torcida. E o Diego segue aqui. O Diego Alves ainda aqui. O Diego Alves ainda aqui. Diego Alves passando aqui, agora entrando. E tem até alguns torcedores, olha só, o Gabigol atendendo aqui. Olha só, Gabi, me dá a sua camisa, torcedor. Olha só, momento bacana. Gabi autografando a camisa. Trazer também a informação para vocês que, segundo a CMTV de Portugal, a operação envolvendo o Flamengo e Everton Cebolinha, a vinda do Everton Cebolinha para o Flamengo e Benfica também, pode chegar a 17,5 milhões de euros e não 16, como estava sendo falado. O valor inicial do Flamengo, 13,5 milhões de euros parcelados em quatro anos, com metas podendo chegar a 17,5 milhões de euros. E as metas, pelo que me passaram, são possíveis. São metas que envolvem títulos. Então, são metas extremamente possíveis. Só que o Flamengo se respalda para que, se o jogador se machucar ou alguma coisa assim, o Flamengo não tenha um prejuízo maior. Ou seja, se o Cebolinha estiver jogando e atuando bem, e o Flamengo bem, o Benfica se dá bem. É essa a questão. Então, a operação pode chegar a 17,5 milhões de euros. Por exemplo, o que eu tinha passado para vocês, em primeira mão, quem acompanha aqui o canal sabe, a gente trouxe em primeira mão para vocês, que o vínculo dele com o Flamengo até dezembro de 2026, eu já tinha avisado a vocês, que eram quatro anos e meio de contrato. O resto de 2022, aí você tem 23, 24, 25, 26. Quatro anos e meio de contrato. Então, 13,5 milhões de euros parcelados em quatro anos. São oito parcelas de 1,687,500 euros. E essas oito parcelas, são oito parcelas que o Flamengo vai pagando. Então, as metas, ao contrário do que foi noticiado, que poderia chegar a 16 milhões, não. Como eu falei, são 17,5 milhões de euros. Os títulos, por exemplo, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Algumas outras coisas também que foram incluídas. E olha só, tem uma outra opção aqui que o Vener falou, que se ficar até dezembro de 2025 e jogar 100 jogos, o Flamengo paga mais 1,5 milhão. Então, aí que chega a esses 17,5 milhões de euros. Me falaram que além dessas metas de títulos, tem outras metas aí também de participações e tudo mais. São bonificações e tudo mais, no caso que são válidas até o final do contrato do Cebolinha. E tem essa outra aí até 2025, que ainda pode aumentar mais. Tudo isso relacionado a títulos. Por isso eu falo, o Flamengo se garantindo para ter aí uma situação tranquila, para pagar por algo que ele realmente está utilizando. Então, agora vamos a todas as informações do jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro. Já passamos relacionados para vocês, já falamos sobre Hulk e Gabigol. Temos aqui, estádio horário, Mineirão às 16 horas. Arbitragem é do Rafael Claus. Árbitro de São Paulo, Flamengo brigando contra times de São Paulo. Mas aí a gente pode dizer que o Atlético também está brigando. Beleza, a questão é o Rafael Claus. Problemático com o Flamengo. Não tem um jogo que não esteja um árbitro ou um VAR problemático com o Flamengo. Todo jogo tem um ou outro, ou os dois, problemáticos com o Flamengo. Danilo Ricardo Simon, Manis também FIFA São Paulo e Alex. Ang Ribeiro também São Paulo. assistentes, quarto árbitro, Wanderson Alves de Souza, Minas Gerais. Cara, quarto árbitro de Minas Gerais, tudo bem, ele não tem muita função, mas é brincadeira, né? E o VAR, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro do Rio Grande do Norte. Jogo que passa, como eu falei, na Globo e Premier. A provável escalação do Flamengo, do Dorival Júnior, Diego Alves, Mateuzinho Rodrigo Caio, Pablo e Ayrton Lucas, João Gomes, Andrias Pereira, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Vitinho ou Lázaro e Gabigol. A dúvida fica aí, Vitinho ou Lázaro. Pendurados, Mateuzinho, Lázaro, Andrias Pereira e João Gomes. Desfalques, Goleiro Santos segue desfalcando, Fabrício Bruno, Matheus França, Bruno Henrique, Davi Luiz e Tiago Maia. Provável escalação do Atlético Mineiro do Turco, Mohamed, Everson, Mariano, Natan Silva, Júnior Alonso e Guilherme Arana. Alain, Jair Rubens, Eduardo Vargas, pode ser o Eduardo Vargas, e Nátio Fernandes. Keno e Hulk, tá? Pendurados, Rubens, Everson, Antônio Mohamed, o técnico, Mariano e Nátio Fernandes. Desfalques, o Zaratio, tá? Então, todas as informações aí, gostou da escalação do Flamengo? É, o teu provável placar. Meu provável placar, hoje eu já falei, 2x1 Flamengo, tá? 2x1 Flamengo. Ambas as equipes marcam, mais de 2,5 gols na partida, né? E vitória do Flamengo. Ah, paparazzo, é, tá pagando bem, pois é, os odds estão bons, tá valendo a pena. Eu iria, eu iria nessa. Convido você a seguir, curtir e compartilhar, né? O nosso vídeo, é muito importante que você participe, engaje aí com a gente. Tamo junto, muito obrigado, se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Lembrando que você tem, 5% de desconto nas lojas do Flamengo online, loja.flamengo.com.br, espaçorubronegro.com.br, você tem esse desconto aí do cupom PAPA.